Vamos, vamos, gente! Se bem sustenta toda, tranquilo! Quem bateu? Bateu, ninguém bateu, que lindo! Luciano, carro de um símbolo de equipe colocada Vem o Luiz, vem o Ferrarino, vem o jogo, vem o Luciano, o Luciano para cima, o Luciano para cima do lugar Simples, o Ferrarino, o Ferrarino, o Ferrarino para cima do Luiz, o Ferrarino para cima do Luiz, o cara já passou E também demais, gente, o cursão Música Olha o Gardernal que está fazendo aqui O cara já tomou o reno de pincel Já tomou o reno de pincel Já tomou o reno de pincel Juleiro Bota a pincel Juleiro Bota a pincel Agora Gardernal Juleiro Está ficando alguém O líder do campeonato está ficando O líder do campeonato Como a cara de espirinha Faz uma resposta Que vai ter os jogadores No campo de jogadores Já vai ter o campeonato Já vai ter o campeonato Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Agora eu vou te dar o campeonato Eu vou te dar o campeonato Eu vou te dar o campeonato Eu vou aqui Eu vou, eu vou, eu vou O primeiro O Luciano afastou o direito de fazer avançado A briga ficou ali ó 17-5 O Sérgio ta brigando muito com as ondulações O Sérgio ta brigando muito com as ondulações Agora são te olhos acima do Luciano O Luciano O Luciano já morou no carinho ó Morou no centro alto Certo do centro alto Certo do centro alto Vem vem ferramínia Ferramínia vai entrar na cuna Não vai entrar O Luciano ta ferro da cuna Desrediado ta cedo no clima Não vai entrar na cuna Não vai entrar na cuna Não vai entrar na cuna Olha a cadernal Cadernal Você não sabe que não Não vai entrar na cuna Tá em seguida em seguida Ó E o Ferramínia já passou o vídeo do fim O Ferramínia É o quarto do Certo do gelo Vai entrar na cuna Ah Deixa eu entrar no clima A pressão segurança aqui atrás A pressão segurança aqui atrás do trio Ou é o pessoal aqui atrás do trio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vira aqui ó, vitinho pra cima aqui com o Luiz Garra Olha o ganderão todo tosso, ó Deixa eu calmar Olha o ganderão todo tosso Tô, nossa, só pra cá Olha, olha, a, 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 no Ou eu estou vendo cordas ou o cibiai resolver a acelerar Vamos calmar Olha o cibiai, hein Cibiai eu vou procelerar, hein Ou, eu tô fazendo tirou Deixa eu encostar Ou o cibiai que tá tentando a acelerar Ó, por favor Cibiai, eu tô lavando, velho Cibiai, eu tô lavando, velho Cibiai, eu tô lavando, velho Que eu tô com a minha boca Gente, gostamos que só o carro número 7 Em cima do tal do chico O cibiai que fez a cor e guardou na frente Ele quer a posição de volta Ó, não vou calmar E vem o Vitinho pra cima do Ricardo Ele vem o cibiai Se vacilar já é que vai ser gulio Fazendo o traçado diferente também, meu Vamos lá, vai partir a mão de lá Ô Jesus E vem o ferro, 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 e vem o ferro E o carro barco, e o carro barco, e o carro barco Lá vem o carro barco Lá vem o carro barco aí, óh, óh Olha o carro barco Aprovação E cadê o Lini? Tá em número 5 ou não, ou não? Você nem recostou mais? Se passar, pode tomar X, entendeu? Se passar, X Não passou não, não passou não A gente não pode errar Olha lá, por dentro não, não vem Passou por fora Passou por fora Passou por fora Passou por fora Pode ser alguma Chega o Ferraninho O Luiz Garrakel 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 Então, olha a briga com o presidente Recebi a bandeirada Olha a briga com o presidente O presidente O Luiz Garrakel 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 Você volta Não faz trança A primeira etapa A primeira etapa aqui Vai largamos Essa aqui é a 6ª etapa A minhapanha é o segundo No terceiro é o Luiz Garrakel O Thanky e eu aparelho Deu a empolada Cadê o menino, se virem? Segurança a parte fechada Coisa linda, coisa linda essa primeira bateria da categoria White Olha aí, cadê o aplauso no público? Caralho, tira esse capacete e nós vamos conversar meu rei, parabéns